É aquilo que é inefoderável por este círculo externo de apresentação da pedagogia que corresponde à pedagogia de primeira e segunda geração. O que proponho, achado agora, na prática, é desejar a pedagogia naquilo que chamamos de círculo de médio. Ou seja, se mostrarmos a prática só isto, estratégias de desconstrução para controlar a vida de desconstrução dos textos, construção conjunta e tal forma, e não mostrarmos como é que isto se acontece, é decidido sumariamente, mas eu encodrei isto nos trajo a tipologia, digamos assim, de género que esta solicitação, qualquer solicitação também. Aquilo que eu proponho agora é centrado neste círculo intermédio da pedagogia, ou seja, naquilo que chamamos de leitura espalhada, leitura espalhada e leitura espalhada. Repare que o que acontece aqui na vida escrita conjunta e na vida escrita individual é o mesmo que acontece no círculo externo, digamos assim, relativamente ao género. Só que aqui não estamos a trabalhar com textos inteiros, portanto, não estamos a trabalhar como género, aqui o texto inteiro, estamos a trabalhar com aquilo que na representação desde há pouco de um outro círculo, estavam aqui elucinados padrões textuais, fatores de parágrafos, de parágrafos, etc. Portanto, quando se fala aqui de reescrita conjunta, reescrita individual, o que estamos a fazer é reescrita conjunta e reescrita individual de parágrafos e de parágrafos. Selecionamos momentos do texto, eventualmente etapas do ponto de vista do género ou fases e fazemos reescrita conjunta e depois reescrita individual. Os alunos são chamados a reescrever centros do texto, apropriando, se vocês quiserem, de terminologia e de estruturas sintáticas veiculadoras de determinado tipo de reclamação. Portanto, vamos nos centrar, de facto, na leitura detalhada. Reparem, leitura detalhada, reescrita conjunta e reescrita individual. São estratégias que capacitam os estudantes, e vamos nos centrar, de facto, nisto, mais ou menos de nós, que capacitam os estudantes para a leitura e compreensão de textos complexos, para a compreensão promenorizada do conteúdo do texto, e para o conhecimento dos recursos globais usados pelo óculos. Para esta ideia da leitura e compreensão de textos complexos, na verdade, já há aqui uma precisão que deve ser feita. Estamos, de facto, a usar um nome complexo, de estrutura complexa, em que o complexo é um visitador, digamos assim, de textos. Há textos complexos e há textos que não serão complexos. Mas, nesta pedagogia, de facto, todos os textos são complexos. Ou seja, uma das insistências da pedagogia é que, ao trabalharmos na sala de aula, pelos nossos alunos, ao trabalharmos textos, temos que levar os nossos alunos a reconhecer que um texto é uma entidade, uma estrutura, se tiver um contexto. Porque, na maior parte dos vezes, o que acontece é que os nossos alunos agem de uma forma algo delusiana na reação aos textos e na reação dos textos. Isto é, acham-se capacitados para produzir qualquer tipo de textos, digamos, para produzir qualquer tipo de texto e produzem-nos de uma forma algo delusiana porque acham que os textos são simples. E os textos não. Os textos são em unidades, unidades de complexo. Porque, a me parece, para explicar isto, eu quero-vos mostrar alguns vídeos. E eu esqueci-me dos vídeos do quarto hotel, que estão em disto de sistemas. Não estão em condição de computadores. Só tenho um dos vídeos nos computadores, mas estão em disto de sistemas. E a forma mais resoluta para resolver a questão, para não estar a atrasar o recurso, para pedir a um colega Ross, que fosse ao quarto hotel e trouxe essa mala. Era mais simples a ver se deixar a explicar. Tenho que abrir a mala, enfim, para abrir, então traz a mala. Em princípio, os discos externos estão bem informados. E, portanto, só para explicar este vídeo, é para ter a gente de tal. Portanto, os textos são unidades complexas. E, dentro da sua complexidade, há uns que são mais complexos do que outros. Mas, à partida, são todos os grupos públicos. A utilização, vamos fazer a utilização do conteúdo dos textos, na produção dos textos. Ou seja, pegando numa grande distinção, podemos chamar de textos factuais, por um lado, e textos de histórias, de relato, etc. Testos factuais e testos institucionais. É uma forma de distinguir dois tipos de textos muito rapidamente, embora seja uma distinção alta e privada. E o que vamos fazer aqui, pegando os textos factuais, e os textos factuais serão todos os textos da ordem do informário e da ordem do informário, que é a utilização do conteúdo dos textos factuais e dos textos dos seus textos. Vamos potenciar aos recursos rapidamente. E vamos potenciar também à apropriação, por um dos seus textos, os recursos públicos usados como os autores. Ou seja, chamar a atenção de um modo como, enquanto produtores do texto, que nós escrevemos textos que são reconhecidos na comunidade como textos pertinentes, e que eles podem também dominar e também podem escrever textos estudiantes, apropriando-se de estruturas e recursos disponíveis nos textos criados pelos seus autores. As práticas de leitura detalhada, de ver a escrita com o ouvido, respeito à individual, abriu os professores a concluir todas as exigências colocadas pela linguagem, que todos estão aqui com os seus programas. A gerir a turma, de modo a que todos os beneficiem, isto é também um aspecto que é sempre salvaguardado na tecnologia, de modo a que todos os beneficiem dos textos de textos na nossa universidade, e isto é que consegue dar lá dois aspectos aqui que são importantes. Há um bonito... Por um lado, a ideia de que não devemos, de alguma forma, facilitar a vida aos alunos, não nos expondo às complexidades textuais, ou seja, não devemos mostrar, efetivamente, a complexidade dos textos, e não selecionarmos os textos, porque eles são demasiado complexos para os alunos. Desde que eles sejam apropriados para a faixa etária, para a disciplina, etc., não devemos fazer seleção entre mais complexos ou menos complexos. Deveremos usar, sobretudo, os mais complexos, correndo, potenciando, inclusive, que os alunos, em situação de desvantagem de aprendizagem, possam trabalhar também os textos mais complexos. Aqui no Brasil, parece que teve uma professora que quis facilitar a Machado de Assis, e tem essa... Às vezes, a gente aqui tem uma... Tem essa questão de facilitar os escritores mais complexos, como se isso trouxesse benefício para o aluno. Você está dizendo que... Não, ou seja, na prática, eles aprendem e dominam, digamos assim, técnicas de leitura e de construção textual, sobre textos que não serão representativos dos textos que, supostamente, devem escrever para aquele nível, para aquela instituição, etc. E, portanto, na prática, o que nós estamos a fazer, de alguma forma, é abaixar a fasquia da qualidade, não é? Isto é, fazendo coisas desse género, estamos a fazer com que os nossos alunos não cheguem àquele standard de qualidade, que é o maior exigência, mas se fiquem por um standard de qualidade de menor exigência. E, portanto, aqui não é isso. Nós devemos experimentar, de facto, trazer os alunos para os níveis de maior exigência, o professor, e essa é a grande dificuldade da pedagogia, e é o grande desafio para os professores, é sermos capazes, e nós, enquanto educadores, perante os nossos estudos fazemos isso, sermos capazes, não de baixar ao nível dos nossos alunos, permanecendo lá, é sermos capazes de baixar ao nível dos nossos alunos, mas trazê-los-nos connosco. E este é um exercício extremamente difícil do ponto de vista de nós, mas é aquele que nós temos que experimentar e tentar. Porque, muitas vezes, o que acontece é isto que eu estou a dizer, que é, nós baixamos ao nível dos nossos alunos, e este baixar é metafórico de diferentes coisas, baixar em termos de conhecimento, baixar em termos de linguagem, baixar até vários níveis, vamos ao nível dos nossos alunos. E, para mal dos nossos alunos, nós permanecemos lá. E, portanto, na prática, não estamos a ajudar os nossos alunos. O que nós temos que fazer é sermos capazes de chegar ao nível deles, e trazê-los connosco de alguma forma, se não pelo caminho, pelo menos por um quarto do caminho. Porque é isso que é educar de alguma forma. E é aquilo que o privado se chamaria de escafogo, não é? Acho que tem que... A encorar, digamos assim, escurar as construções. E, por outro lado, trabalhar na sala de aula com os alunos, todos exatamente ao mesmo nível. Portanto, não fazer separação, alunos que estão mais atrasados em termos de conhecimento, alunos que estão mais orientados, trabalhar com eles ao mesmo nível, eventualmente, eventualmente, desenhando diferentes tarefas para diferentes grupos de alunos. Na sala de aula, mas sempre na perspectiva de ir buscados para o nosso nível. Para o nível que eu faço ao mesmo nível. Trabalhar-lhe padrões de linguagem das frases e entre as frases de um ser. Ou seja, naquela lógica dos padrões de parágrafos, padrões de períodos, etc. Daquele slide que eu mostrei à pouco. Trabalhar-lhe com eles, a reescrita, a leitura de parágrafos, a reescrita de uma junta e a reescrita individual de padrões individuais das frases e entre as frases de um determinado ser. Do ponto de vista da sua importância para a aprendizagem, a compreensão da leitura, que deve ser a leitura, que chamamos de compreensão leitora. A compreensão da leitura, a compreensão leitora, a leitura, a leitura, eu não sei se vocês dizem assim, mas a compreensão leitora, eu acho que a compreensão leitora, e normalmente, eu sempre compreensão da leitura, faço a parágrafos, e eu acho que a compreensão leitora. A importância da compreensão leitora está atestada no sistema educativo, e é importante avaliar as leituras. Por um lado, como eu disse há pouco, os sistemas educativos envolviam os humanos a saber da leitura e da escrita, e eles são, em todos os, nas disciplinas, são avaliados os comportamentos de leitura, através de perguntas de interpretação, serão significados, os comportamentos de leitura avaliados a leitura em níveis de compreensão literal, inferencial e interpretativa. E estes três níveis de compreensão são extremamente importantes, e podemos falar em nosso convívio. Para evitar os alunos a responderem corretamente a perguntas de compreensão sobre as leituras de leitura e a necessidade de orientação explícita para a identificação de cada nível. Ou seja, os alunos têm de saber de alguma forma onde é que estamos. Estamos a fazer referências de leituras, estamos a fazer interpretação, estamos a interpretar literalmente, etc. E, ao planearmos uma sequência de aprendizagem, isto também é um dado muito importante que me importa frisar, uma das coisas, ao bocado que eu estava falando ao almoço, ele dizia uma coisa, eu não pensei nisto na altura, porque estávamos a falar da implementação disto num país e da dificuldade que se levanta a implementar esta tecnologia nas escolas no que sejam o país todo, porque as pessoas reagem à sistémica em termos de dificuldade. A sistémica, isto é, o quadro de dióis de sujeiras a esta tecnologia é complexo, portanto, as pessoas e difícil e portanto, as pessoas reagem a essa dificuldade. É, de facto, assim, a reação dos nossos professores, e eu vou falar muito mais tarde nos vídeos que quero mostrar que é como isso, a reação dos nossos professores é esta pedagogia, como disse, fiz formação com esta pedagogia, inclusive, não falei disso, vou falar num projeto europeu que envolvia cinco países, trabalham em cinco países da Europa com esta pedagogia. A parte de Portugal, o trabalho com a equipa portuguesa correu muitíssimo bem, de facto, muito bem e tivemos experiências muito positivas com o nosso discurso. E esta pedagogia, a este nível, ou seja, a... o que está a... o que está a ver, quando se planifica uma sequência da prioridade na cultura portuguesa, é fundamental que são as políticas de três vezes de construção. é a ideia da planificação de solução de aprendizagem, ou seja, a instituição de leitura se calhada é a sequência de aprendizagem ou seja, é uma pedagogia que reterra a parte do professor de imenso trabalho. Ou seja, preparar uma sequência de aprendizagem, isto é, planificar, todos os professores sabem o que é planificar. Planificar, mesmo da forma mais simples, é um martírio, é uma coisa que é complicada. Esta planificação, não é de todo o símbolo. Esta planificação é complicadíssima, ou seja, é extensíssima. Esta grande é de planificação de William Curran, é uma grande extensa, que requer do professor um trabalho imenso. Mas, feita a planificação, na sala de aula, o trabalho corre sobre roda. Isto bem, é de facto muito trabalho fora da sala de aula que o pai que o professor, mas depois, está tudo controlado de alguma forma na sala de aula, que é uma planificação de controle e preparação prévia. Inclusive, é com aquela história de fazer um resumo, é um dos requisitos da planificação, o professor fazer o resumo do texto que vai trabalhar com os seus alunos, sem que o produzir, escrevê-lo, o resumo, na própria planificação. Há um trabalho breve, muito grande, mas depois, é um trabalho que é extremamente permitido na sala de aula. E, portanto, a propósito de consequência de aprendizagem, de facto, as coisas são complexas e duras para o professor. Ora bem, nesta, voltando à questão que está na minha trabalhar, ou seja, das perguntas dos três níveis de compreensão, compreensão literal inferencial e interpretativa, na leitura detalhada temos que ser capazes de trabalhar com os três níveis de formação. Aquilo que está literalmente descrito e ilustratamente como estamos a trabalhar e fazemos uma pergunta para testar esse tipo de compreensão, aquilo que está inferido e, portanto, fazemos perguntas para testar a compreensão inferencial e aquilo que pode ser deduzível e interpretado durante o seu texto, temos que fazer perguntas a esse livro. Os três níveis estão aqui representados a partir do Brotherhood de Máquia dos Números, ou seja, a compreensão literal, o significado está nas palavras, nas frases ou em imagens ou em uma página, em inferencial, o significado está em outras partes, antes ou depois daquele momento que estamos a provar na leitura detalhada e a compreensão interpretativa, os significados estão para além do texto, na experiência do leitor ou no seu conhecimento sobre o escritório. Ou seja, estes três livros de compreensão da leitura, simplificando, podemos dizer que a compreensão literal tem a ver com ler aqui ou ler nas linhas, a inferencial é ler nas entrelinhas, o significado está de alguma forma, com o livro imediato, transparente, e a inferencial é ler para além das linhas ou ler com a cabeça de impuração, mas que são que se usam muito menos a ver no europeu, é reagir aos textos, digamos assim, interpretativamente e com base na experiência imedida, com base no conhecimento de leitura, etc. Aquilo de que estamos a falar, de alguma forma, na compreensão do leitura, pode ser representado desta forma, em que é grande. O primeiro livro, ao dizer assim, é o livro da mera de escritificação. Ou seja, nós escritificamos no sentido em que associamos com os alentras e com os capazes de ler, mas, efetivamente, não sermos capazes de escritificar. O primeiro livro é de escritificar, escritificação, pode ser educado literal, diferencial e o que é representado em esquema de diálogo. Em síntese, relativamente a esta questão, o ensino estratégico de compreensão tem que ser explícito, ou seja, toda a pedagogia é feita de forma explícita. Vamos ver, provavelmente, num dos vídeos, que, numa aula de geografia, uma das nossas professoras a fazer, escrita conjunta com os alunos, de um texto sobre alterações climáticas, em determinada altura, ela mostra o ciclo da pedagogia. Portanto, o diagrama de Rose, que eu vos mostrei, ela também mostra aos alunos. Portanto, mais explícito do que isto, não há, portanto, não há, de facto, receio de, inclusive, usar alguma pedagogia. Eu, pessoalmente, evito o uso de pedagogia, muito pessoalmente específico, mas, efetivamente, pode ser usada por isso, por isso, na sala de aula, é que... Sabeis, sim, que os ensinos estratégicos de compreensão têm que ser explícito, os alunos precisam de saber e de conhecer os três níveis de compreensão e saber se devem responder às perguntas com esses três níveis. É essencial ter em conta as três níveis de compreensão quando a planificação se quente as organizações é com a leitura. O professor pode escrever seis perguntas, é uma possibilidade prática, é mais plausível, e pode escrever seis perguntas de compreensão para um determinado ser que está a trabalhar no ponto de vista da leitura detalhada, em que saem algumas perguntas para cada dia. Portanto, uma possibilidade para trabalhar com os alunos. Reparem que, aquilo não é, nunca é, de mais frisar, aquilo que estamos a fazer, a falar, é do ciclo intermédio, do ciclo intermédio da pedagogia, em que já trabalhámos, digamos assim, com o género, já numa aula, ou num momento anterior da aula, que eu lembro da extensão da aula, já trabalhámos o género, já falámos, inclusive, das etapas do género, e agora o que estamos a fazer, que é a segmentar, a pegar, eventualmente, numa etapa, em duas fases de uma etapa, como que for, ou seja, num parágrafo, em períodos num parágrafo, estamos a pegar num fragmento do pós, e a trabalhar esse fragmento em pio menor com os alunos, levando os alunos à interpretação do fragmento. Isto é, trabalhar com as unidades linguísticas do ponto de vista da compreensão da leitura. Repare, não podemos fazer isto para a totalidade de um teste, ou seja, não podemos fazer leitura detalhada pelos nossos alunos para a totalidade de um teste, mas podemos, para um fragmento, que será representativo da necessidade de eles fazerem a mesma coisa, os alunos, fazerem a mesma coisa relativamente aos outros momentos de um teste. Ou seja, tentarem compreender o teste a partir, digamos assim, de alguma descodificação que é necessário fazer na atualização. E, portanto, estamos a exemplificar o momento de leitura detalhada. Para a preparação da leitura detalhada, usam-se então o chefe do teste, portanto, pegam-se um dos testes que estamos a trabalhar, pegam-se o texto que estamos a trabalhar e selecionamos o chefe, fotocopiam-se os centros, escrevem-se lá que o teste, recebem-se seis passos importantes. Não podemos perder a leitura detalhada sem esses passos. Em primeiro lugar, selecionar o texto. Não é? Ou seja, ou já trabalhámos com ele porque ele já está relacionado, fizemos com ele outras coisas, ou então temos que efetivamente selecionar o texto. Selecionamos o texto relativamente ao seu enquadramento no programa, lembrem-se que não não temos nada a ver com o programa, o programa é das palavras, isto é uma pedagogia para ensino descrita, digamos assim, não temos nada a ver com o programa, mas olhamos para o programa, para selecionar, tendo em consideração o programa, o campo, isto é, a área de conhecimento, o campo do texto, o campo na exceção de filmes, o registro, o campo do registro, o módulo do registro, isto é, se estamos a lidar com o texto escrito, se estamos a lidar com o texto oral, algumas características de módulo e de suporte do texto, e o género do texto, portanto, estes são critérios para selecionarmos o texto, é óbvio que aqui o programa é importante, porque somos determinados pelo programa, isto é, eu não vou falar de coisas nas minhas aulas que não sejam, já tenho tanta dificuldade em cumprir o programa, como diz o nosso professor, quando mais estar a falar de outras coisas que não fazem parte do programa, portanto, selecionar-se de acordo com o programa, de acordo com o campo, com o módulo e com o género, identificar as etapas e as fases do texto, portanto, isto é o tal trabalho de clarificação prévia da unidade de idade, destacar as palavras e expressões mais importantes de cada frase, ajudar os alunos na leitura daqueles certos de que estamos a fazer leitura de falhagem, portanto, destacar as palavras, escrever as pistas de preparação para as palavras e expressões destacadas, estamos a falar, por exemplo, de planificação prévia à aula, que é o que nós temos que fazer enquanto professores antes de mostrar a aula, escrever os alunos da leitura de falhagem, escrever notas para o significado e aprofundamento das frases, abaixo do texto ou numa outra página, e eu já vos vou mostrar um exemplo de tudo isto, escrever notas para a preparação para a leitura, portanto, tudo isto tem que ser feito, são as etapas importantes para a leitura de falhagem, é para a sala de aula, não, isto é, prédio à sala de aula, isto é, o professor a que será o momento na sala de aula da leitura de falhagem, isto é trabalho do professor em casa, ok? Eu vou passar à frente disto, vou reservar isto para a palestra de ouvir o senhor, ok? Não, 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 é isto, isto é uma unidade que está no conjunto de unidades dos vossos textos, ou seja, eu acento que é a 6 ou a 7, está no conjunto de handouts, é um texto de história, estou a exemplificar com um texto de sentido de história, a defesa da definição europeia, principalmente na dimensão de independência, confusa-se na Guerra Mundial, o que é que depois o processo de turismo total, que levou a independência política de algumas palavras europeias, primeiramente na Ásia e em África, o documento 3, o documento 3 é um outro documento, um outro texto no manual, não deste que foi estudado. Várias taxas contribuíram para a crescente condensação ao domínio colonial, o apoio das superpetências aos movimentos nacionalistas, como forma de marcar as suas áreas de segurança, quer os Estados Unidos, quer a URSS, apoiavam estes movimentos, espolivizando meios financeiros, armas de confusão e incentivando, as empresas europeias a definição e a independência das pessoas. O enflatcimento das potências unilaterais europeias, causado pela Segunda Guerra Mundial, permitiu a organização de movimentos altruísticos nas Colômbias que iam ganhando na discussão. Iam ganhando na discussão, à medida que as edifícios de atuais dos países, formadas na Europa, em última consciência da injustiça e da exploração de que eram na aula. Isto é o fragmento que tivemos assim, que é estudioso, ou é o texto, que dizem, para escolhermos depois um fragmento e nem tudo a detalhar. E continua as determinações da URSS, momento clássico, a conferência de banho 1, estelar-se na história, e o que diz respeito aos direitos de propósito à alta determinação, ou seja, a escolher um elemento a sua forma de viver e ser reconhecido como está a ser. Portanto, este é o texto escolhido, dentro daquela lógica à forma pronunciada de pegar no programa, assim, pegar no programa, selecionar o texto dentro do programa, definir o campo, de modos e os anos, e, portanto, este é o texto, desde o ano, de morato, desde o ano, de morato, de morato, de morato, vitória, dos nove anos, dos nove anos, de morato, e, relativamente, a este texto, verificamos que, na prática, o que nós temos, dividindo-o em etapas e fases, o que nós temos, é uma explicação fatorial, dentro daquele quadro de géneros que eu te mostrei, é um tipo de género informativo, no qual as explicações, e, no caso, uma explicação fatorial. A primeira etapa é a identificação do fenómeno, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e, no caso, o processo de personalização, portanto, este é o fenómeno, que é a identificação do processo de personalização, que, no bem, também se explica, que é a alça-feira, e, no caso, as milhares, e, no caso, este é o fenómeno, e, depois, temos a chamada explicação, que é a segunda etapa, digamos assim, primeira etapa do fenómeno, segunda etapa, é a explicação. E, depois, dentro da explicação, temos fases, ou seja, numa explicação fatorial, as fases são numeradas fator 1, fator 2, fator 3, e assim, dentro da explicação. Portanto, esta é a estrutura do tempo em termos de género, concretamente, em relação à leitura detalhada, a passagem que foi selecionada foi o fator 2, ok? Ou seja, desde a segunda etapa, a totalidade deste texto, nós escolhemos este fragmento para perdermos algum tempo a trabalhar com ele, a trabalhar com os nossos alunos, este fragmento. Portanto, o fator 2 foi selecionado para a leitura detalhada. Agora, repare, o centro consiste numa única frase, muito densa de compreensão semântica, e lexocodramatical. Isto é, uma única frase, ou seja, o final está aqui, digamos assim, que é um ponto de vírgula, ali, não está lá o ponto de vírgula, mas aqui é um ponto de vírgula, como é o meu papel. Portanto, isto é uma frase, muito densa, do ponto de vista semântico, lexocodramatical. Por um lado, apresenta nomes, ou grupos luminais, altamente abstrados, todos, competências poloniais europeias, reparem que não é simples compreender, o que se tem, por competências poloniais europeias, movimentos auto-colonistas, ou elitos intelectuais. portanto, por um lado, há aqui um conjunto de nomes, ou grupos luminais, altamente abstrato, como estes que estão aqui, reprimidos. Por outro lado, apresenta diversas metáforas gramaticais, em especial nomes e adjetivos, que realizam por isso. Não vou-lhe explicar o que é um metáforo gramatical, vou assumir, por sabermos o que é um metáforo gramatical, como, por exemplo, enfraquecimento, para enfraquecer, causar, de causar, organização, de organizar, formar, de formar, ou de formação, de explorar. Se voltarmos ao certo, causar, ou seja, o enfraquecimento, causar, pela primeira guerra mundial, ganhando, mais profissional, proibir, humano, consciência, etc. Portanto, reparem duas características fundamentais, grupos, nominários, ou nomes, altamente abstratos, e, por outro lado, a concentração de metáforos gramaticais no centro, de metáforas gramaticais. A leitura detalhada permitirá ao professor discutir, de forma contextualizada, o significado das abstrações presentes no tempo. Ou seja, chamar a atenção dos alunos para aqueles significados, para a universidade. Por outro lado, reverter a densificação de estes nomes e adjetivos sufreram, ou seja, desmontando, digamos assim, reverter nessa densificação. Ao trabalharmos sempre com os alunos, o professor poderá realizar estes processos, sob a palavra dos verbos, que estão a se mover. Essa estratégia, de sua vez, permite explicitar e discutir os agentes envolvidos nos dados do século. agentes estes com o texto original são muitas vezes resolvidos. O texto original não torna claro quem são os agentes e os agentes. O trabalho do professor sobre os processos e os agentes permitirá, ainda, tornar mais claras as relações de causalidade, e elas estão lá, não explícitas, de causalidade entre os diferentes eventos e processos do texto. a leitura detalhada e o que é que consiste em termos de preparação numa grelha de planificação à leitura detalhada. Ou seja, por um lado, temos a frase, repara, o enfraquecimento das potências poloniais europeias causadas das 2ª Guerra Mundial e, prévio à frase, que é aquilo que os homens conhecem no MDAE, nós temos uma preparação para a frase, isto é, no momento da leitura do fragmento, nós vamos antecipando o significado, dizendo, dizendo, bom, o que este ser, vamos ver neste ser, e de facto, neste ser, nota-se, ou diz-se, afirma-se, que a 2ª Guerra Mundial enfraqueceu os países europeus. Isso, por sua vez, apetou o poder dos países europeus sobre as Polónias. E depois identificamos ou pedimos aos próprios alunos que identifiquem onde é que isto está dito no texto, de alguma forma. Damos pistas de potências poloniais que ficaram mais fracas. E depois fazemos desenvolvimentos, isto é, interrogamos os alunos as tais perguntas literais de inferência e de decretiva, de compreensão literária, diferencial e decretiva, o que são potências poloniais europeias, são países europeus que governam de forma totalitária, países não europeus. Todo este trecho funciona como sujeito de atraso, ou seja, chamar a atenção dos alunos para dizer que todo este trecho é sujeito a gente de uma outra frase de atraso. continuação, frase seguinte, portanto, este sujeito permitiu a organização de movimentos automunistas nas cológenas. Com a preparação da frase, o que aconteceu nas cológenas por causa do entrecimento das estruturas europeias, coitado, da notícia, uma coisa ou outra, e depois fazer os tais desenvolvimentos. O que é que quer dizer movimentos automunistas? Portanto, desmontando as notácias dos movimentos locais e os nomes complexos, os nomes industriais. O movimento político que deseja a alta notícia. O movimento automunista são movimentos políticos que desejam a autonomia. Sinálise de autonomia, os alunos não sinálise a autonomia, independência. de uma forma extremamente detalhada, minuciosa, com um fragmento textual, que é que é possível com um fragmento de uma forma textual. Os movimentos ficaram mais fortes graças a um grupo específico de pessoas. A licitação para a frase que é uma mesma discussão à medida que os alíquos intelectuais dos países formados pela Europa iam tomando consciência. Portanto, as frases e o trabalho que nós podemos fazer enquanto professores na sala de aula, devemos fazer todos os nossos alunos com esta frase. Reparem nos desenvolvimentos que são as ilícias intelectuais, que são possibilidades as alíquias, etc. As alíquias intelectuais que nós temos que precisar a situação, porque sabem ler, escrever, podem ser pessoas que estão importantes, fazer a leitura, as perguntas de compreensão leitora do texto. Portanto, este é um exemplo daquilo que nós podemos fazer, digamos assim, em termos de leitura detalhada, selecionando um tratamento do texto. Fazermos isto para a oportunidade do texto é um trabalho melhor. não conseguimos fazer. Portanto, o que a pedagogia faz é mostrar aos alunos, através da leitura detalhada de um certo, como é que se lê e pré-pontar. Os nossos alunos, sempre que lê em texto, não fazem este exercício de explicação. Ou seja, leem, naquele movimento de leitura de descodificação, mas, efetivamente, não fazem uma leitura de compreensão do texto. E muitas vezes falham nas perguntas de inscrição do texto, precisamente porque não foram capazes de passar para um segundo ou terceiro nível de leitura e de compreensão leitora. E também isso é o problema. Portanto, centramos-nos, se vocês fizerem, agora, na leitura detalhada para os estudos de vista do texto e do texto. Agora, eu quero-vos mostrar o que se pode fazer também em termos de trabalho com os textos. Portanto, o que nós trabalhámos aqui e ao nível da pedagogia é o círculo externo. O que nós trabalhámos aqui foi um texto da disciplina de História, uma explicação de facto real e, demos conta das letras de gastar os textos e nos concentramos no tratamento para trabalharmos com ele em termos da leitura detalhada. Reparem que não estou a fazer uma proposta de trabalho em termos de reinestrita autónoma e reinestrita conjunta. Portanto, este trabalho que estamos a fazer agora, pode ser prolongado no segundo momento do círculo intermédio, ou seja, pegarmos este círculo e dizer ao aluno, fizemos esta desmontada, os alunos estão a tirar notas sobre isto no quadro ou no seu caderno, o que são leitos intelectuais, a tomar nota de que os leitos intelectuais são, não sei o quê, não sei o que mais, e o que é que a gente lhes vai pedir? Depois eles produzam uma reescrita do período ou do parágrafo usando não as expressões, digamos assim, do autor, mas as expressões que nós solidificámos daquilo que o autor construiu. Ok? E, portanto, pegando numa coisa como aqui, o que são potências poloniais europeias, países europeus que governam de forma totalitária e países não europeus. Na reescrita, em vez de dizer potências poloniais europeias, eles podem dizer isto, isto é, desdobrar, digamos assim, o nome que o que deve ser de Estado, dizendo, países europeus que, por exemplo, o enfraquecimento dos países europeus que governavam de forma totalitária, países, não lembram-se deles, e foi causado pela Segunda Guerra Mundial, que estão a ver, ou seja, estão de facto a produzir um texto alternativo a partir da leitura de talhar. Mas nós não fizemos isso, portanto, nós estamos a exemplificar isso, apenas que exemplificar a leitura de talhar. Agora podemos mostrar exemplos de contextos, por exemplo, o contexto do leitura de talhar. Contexto, na prática, o contexto do leitura de talhar. é um texto escrito, produzido por um adulto. Normalmente, a primeira dia de aulas é dominada por um adulto, por ansiedade, por tristeza, desde este ano que é diferente. Simplesmente havia a curiosidade e a felicidade de voltar a ver o futuro. A escola nova, ciclo novo, colegas novo, ou seja, muitas novidades e razões para estar aqui. Havia a emoção de conhecer os professores, explorar a escola. Todos os anos, há uma emoção de creio, com o sentimento que não é das outras mudas. É isso que está a referência das aulas e o dia seguinte, com muitos sentimentos diferentes. Na prática, do ponto de vista da família, do género, estamos no nível dos argumentos e a questão que se coloca é se estamos a falar de uma exposição ou de uma discussão de base. Ou seja, estamos a defender o ponto de vista da exposição e do ponto de vista. Na prática, o que nós temos aqui é a discussão da arte, a exposição, sem a defender o ponto de vista e sem a tese, sem a reencarnação da tese. Na tese das exposições que temos do ponto de vista do ponto de vista, já temos isso, etc. Já falrei sobre isto, queria-vos mostrar agora um texto trabalhado do ponto de vista das suas etapas. O objetivo de sócio-comunicativo que se enveram um ponto de vista pessoal acerca da escola. Começa com uma tese, normalmente, primeiro que há aulas é a dominância do número de filhos, uma ansiedade, um pouco de pessoas, mas este ano são de 30, depois os argumentos para esta terra. Por um lado, o que é que há nervoso, por um lado, o que é que é que é que foi 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 e depois a reencarnação. É isto que faz o começo das aulas de um dia feliz, diferente e com muitos sentimentos muito diferentes. Portanto, este é produzido por um aluno que de alguma falha cumpre os requisitos digamos assim do género particular. Ok? depois podemos trabalhar este texto do ponto de vista do registro trabalhando o campo das relações e o modo, ou seja, que escolhas lexicográficas são usadas no texto para a construção do campo azul, estratégias de formalidade, distanciamento e relatividade são utilizadas pelo escritor em relação ao autor e a língua usada está mais próxima da escrita ou da oralidade sendo em conta de nível de oralidade. Portanto, estamos associados ao nível de oralidade do grupo e na prática aqui é o quê, ou seja, o campo do bem, aqui é o quem nas relações do que, aqui é o ponto do modo do bem. É a população do que o bem. Do ponto de vista das escolhas lexicográficas e do gramaticais vemos que não há termos técnicos que talvez este aspecto nos temos linguagem cotidiana, linguagem variada e adequada ao sul e emoções no primeiro dia de aula de uma escola nova. Portanto, se quisermos trabalhar este texto enquanto exemplo de produção de um aluno avaliando face à aprendizagem este texto cumpre, de alguma forma, os requisitos do género e do ponto de vista da lexicogramática também o está atuando. Do ponto de vista das relações a argumentação utilizada é construída de forma aproximada o leitor e o escritor partilhando com ele e o seu e o seu. E do ponto de vista do modo e o contínuo digamos assim da língua oral e da língua escrita vemos que na prática trata-se de um texto escrito mas precisamente porque não tem um vocabulário especializado e precisamente porque não tem uma grande densidade lexical ele está ao guro no meio do género dentro da língua oral e da língua escrita. Do ponto de vista discursivo ou seja aquilo a que chamamos de semântica de discurso podemos trabalhar com vários línguos e aqui já é um nível comercial de avançar de trabalho com o resto e trabalhar as relações lexicais o uso das colegações o uso da referência do texto e o uso de estruturas da variatividade que é a mística e mostrando muito rapidamente só para avançar e para demonstrar o texto esse é o ponto do texto que está aqui ou seja diferentes cores e incidências e apesar que nós podemos fazer disto conhecimento discípico ou seja incidência discípica usando os próprios textos do género da gestão legal para mostrar como eles são construídos digamos assim de alguma forma concluídos eu vou se não se importa passar a isso aqui porque eu acho primeiro gostaria muito de discutir outras coisas convosco e do outro lado gostaria de mostrar então um vídeo de que eu vos falava vou vos mostrar um vídeo que eu vos vou mostrar ah eu não vos falei sobre isto é verdade como eu disse eu estive envolvido num projeto que já também tem dois anos um projeto extremamente complexo da União Alçaia ou seja em Líbada 515 de Estão Seu e os dois da Polícia Ibérica Portugal Espanha e depois três nórdicos a Escócia e depois dois verdadeiramente nórdicos que foram a Suécia e a Dinamarca portanto estes cinco países que faltam a propriedade do Reino Unido mas estavam fracos com o Escócio estes cinco países organizaram cinco equipas destes países e desenvolveram um projeto que precisa precisamente tinha a ver com a transformação de pessoas o projeto basicamente era em cada país havia uma equipa de sete elementos cada país tinha uma equipa de sete elementos no primeiro ano de implementação do projeto estes sete elementos eram formados nesta pedagogia para vir a ser formadores dele próprio e outras pessoas nesta pedagogia o primeiro ano foi um ano de implementação de sete de investigadores de cada país portanto estamos a falar de 35 pessoas e depois estas pessoas que se servem cada um no segundo ano seriam responsáveis cada um deles pela formação de dois professores e portanto estamos a falar do potencial de 70 professores na totalidade dos cinco países em que tal os todos votaram muito bem é um país que se distribuiu entre os cinco peinados participantes porque como eu gosto de dizer bem a brincar nós tínhamos um agente infiltrado essa é uma metáfora James Boliviana tinha um agente infiltrado no sentido entre da nossa equipa nós éramos certo e da nossa equipa havia uma pessoa que trabalhava e trabalha comigo que a professora de uma escola secundária e que conseguiu nessa escola secundária uma coisa absolutamente espantosa que mais nenhum país e nós não conseguimos noutra escola a ideia é cada um de nós trabalhar com dois professores de dois lindos diferentes de duas escolas diferentes ou da mesma escola e nós conseguimos daquela escola que acabou que foi alacenada ou vimos o projeto alacenado conseguimos uma coisa que é por causa de essa condência de diretor das escolas e das escolas públicas o ensino legal é 90% 95% do resto privado e a realidade de facto é assim tudo portanto estamos a falar de uma escola pública em que conseguimos convencer o professor ao fazer a distribuição de serviço do centro e ao criar as turmas digamos assim dos abenços criasse uma turma em que os professores das várias disciplinas daquela turma que temos sobre a palavra professor de francês professor de inglês professor de pedido professor de biografia professor de ciência professor de física e química professor de matemática todos eles eram formando os nossos nesta pedagogia que é um parque de projeção e no segundo ano em que nós estávamos a formar digamos assim eles estavam ao mesmo tempo a implementar a pedagogia em sala de aula portanto havia um conjunto de alunos que efetivamente estava a ser sujeito à pedagogia por sete professores diferentes por um grupo de professores seis professores diferentes que os relacionavam as diferentes e os relacionavam as diferentes de ciência portanto isto foi uma grande vantagem e por outro lado fomos também a equipe que trabalhou com o maior número de disciplinas que vivem e portanto a esse nível temos uma experiência muito elevada para identificar e esse projeto chamava-se teacher learning eu só perco sempre o título em inglês teacher learning for de educa-se education portanto o ensino a formação de professores para o desenvolvimento da democracia na Europa na parte para isto e em determinada altura por contatos com o Ministério do Ministério eles fizeram connosco um vídeo de difusão do projeto é este vídeo que eu vou mostrar agora que eu vou mostrar Eu acho que a gente vai fazer isso aqui, porque a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. É preciso ligar o som. 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 É preciso ligar o som.